O Lui voou ele muito bem, está muito na mão. Olha as perninhas. Olha o tamanho desse motor. Olha as perninhas. 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 Ele vai fazer a compra do ar? Vai, não tem o que. O cara é bom, hein? O cara é bom pra caralho. Olha as perninhas. 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 Obrigado. Comprou um J3. Comprou um Vistar. Eu vendo o meu pra você. Comprou um Vistar. Rapaz, vamos acabar com essa velocidade. Comprou um J3, né? Tá na rua. Isso. Comprou um J3. 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 É um J3. Comprou um J3. Tá parado. Vistar o J3. Comprou um J3. Alright, go! I'm down on the deck, Dave Presta from Southern California. David flying for RCI, you can see these aircraft in the RCI booth, all the Skymaster aircraft on display. Okay. Yeah! 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 Obrigado. Obrigado.